Mais uma vez Vazio, por que me deixou? Amor, eu não sei onde te encontrar O dia acabou e eu não vou te deixar Amor, a noite não paro de lembrar Só nós dois aqui, quero te abraçar Me diz o que que eu fiz pra você mudar Jogou fora o nosso plano que era se casar Mais uma vez eu te procuro e você não entende A nossa casa está tão fria, sinto tanta saudade Cadê você que não vem? Me abandonou Ficou vazio, por que me deixou? Amor, eu não sei onde te encontrar O dia acabou e eu não vou te deixar Amor, a noite não paro de lembrar Só nós dois aqui, quero te abraçar Me diz o que que eu fiz pra você mudar Jogou fora o nosso plano que era se casar Sei que o amor já não é como antes Eu também cansei Eu sei que seus olhos já estão distantes, amor Mas foi você quem quis Mas foi você quem quis Me abandonou Ficou vazio, por que me deixou? Amor, eu não sei onde te encontrar O dia acabou e eu não vou te deixar Amor, a noite não paro de lembrar Só nós dois aqui, quero te abraçar Me diz o que que eu fiz pra você mudar Jogou fora o nosso plano que era se casar Amor, a noite não paro de lembrar Só nós dois aqui, quero te abraçar Me diz o que que eu fiz pra você mudar Jogou fora o nosso plano que era se casar Amor, eu não sei o que eu fiz pra você mudar Amor, eu não sei o que eu fiz pra você mudar